E na quinta filé do supermercado sertanejo você encontra Pá com osso o quilo a R$ 9,99 Agulha bovina R$ 9,99 Linguiça sertaneja R$ 10,49 Tomate o quilo R$ 2,99 Refrigerante skin 2 litros R$ 3,15 E ovos brancos a dúzia a R$ 3,99 Venha para o supermercado sertanejo Aqui é sempre mais barato Em Brasileia, em frente à rodoviária